Há uma dificuldade muito grande já na educação aqui da cidade, porque a cidade não disponibiliza de faculdade. Então a gente já tem uma grande dificuldade para se locomover, para ir para outra cidade. Todos estão aqui, a partir dessa semana já começa a semana de provas, seminários e tudo. E nós estamos sendo super prejudicados com isso. E não adianta ficar calado, porque calado ninguém vai conseguir nada. Tem que reivindicar, tem que cobrar sim, porque na hora de pedirem a gente, não foram lá, agora a gente vai começar a cobrar também.